As duas séries de 8 só, as duas são duas séries de 6 Aí eu volto, ele vai dar uma E a bagunha, e isso que esfora embaixo Já é muito pesado Essa primeira vai ser uma carreira Então você vai fazer a passada Vai e volta Jogo, de jogo Aí jogou com segurança Aí jogou com segurança Tá bom Tá na mão, Bras Jogou com segurança Jogou com segurança Jogou com segurança